Esse é o Forro Amaré, se voar! Viva mais, quero ver você correr atrás, alcançando os seus ideais, sem que tudo aconteça por acaso assim. Quero mais, muitas coisas que sempre esperei, mas agora eu acho que alcancei, que chegou a hora. Vai durar, espero que dure para sempre, porque meu destino é cantar. É cantar, pra poder mostrar pra nossa gente, que a vida é tão bela, que nunca desista, seu sonho conquista, pois o seu dia chegará. Viva mais, quero ver você correr atrás. Não sei quanto tempo vai durar, vai durar, espero que dure para sempre. Porque meu destino é cantar, é cantar. Pra poder mostrar pra nossa gente, que a vida é tão bela, e nunca desista, seu sonho conquista, pois o seu dia chegará. Viva mais, viva mais. 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 Viva mais. Viva mais. Viva mais. Viva mais, viva mais. Viva mais. Dessa canção Dessa canção Dessa canção Quero ver você parada e sozinha Menina linda, eu quero te beijar De cabelo, de trança, de saia curtinha Olhando pra você, começo a viajar Você não percebeu que eu também tô sozinho Como é que eu faço pra te namorar? Eu acho que você tá fazendo charminho Menina, não faz assim que eu vou me apaixonar Por você Vem cá comigo que eu quero dançar Com você A noite inteira na beira do mar Não quero ver você parada e sozinha Menina linda, eu quero te beijar De cabelo, de trança, de saia curtinha Olhando pra você, começo a viajar Você não percebeu que eu também tô sozinho Como é que eu faço pra te namorar? Eu acho que você tá fazendo charminho Menina, não faz assim que eu vou me apaixonar Por você Vem cá comigo que eu quero dançar Com você A noite inteira na beira do mar Vem cá comigo que eu quero dançar Vem cá comigo que eu quero dançar E você tá fazendo charminho Dançar com você, na beira, na beira do mar Eu disse ser que eu vou me apaixonar Eu quero, eu quero dançar com você Vem que eu quero dançar, dançar com você Na noite, na beira do mar Na beira, na beira, na beira do mar Sei que esse tempo passa, que esse tempo vai Sei que esse tempo passa, que esse tempo vai Que esse tempo passa, que esse tempo vai Alô, Cuscuio, vamos dançar com você, negão Alô, nosso amigo Matur, segura Quero ver quem segura essa barra agora Até a hora que eu voltar Vou sair, pra mexer um passinho no peito Tô meio sem jeito de falar Quero ver, se eu cair agora Quem é que vai me levantar? Já pedi o sol, já pedi o mar Vou pedir a lua As estrelas do céu, já pedi Quase tudo que eu consegui Eu ganhei na rua Beijo na mão de quem vier Beijo na mão de quem quiser Beijo na mão de quem vier Ei, la, 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 uê Porque eu não sou ator E se eu sinto dor Tenho que chorar Mas eu não sou ator E se eu sinto dor Tenho que chorar Então, você vai me levantar – Le, la, 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 uê Wir, la, uê, la, la Lê-la-la-la-uê-la, lê-la-la-uê-la-uê-la-uê-la-uá Quero ver, se eu cair agora, quem é que vai me levantar? Vou sair, pra prester o vazio, no peito meio sem jeito de falar Quero ver, se eu cair agora, quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol, já pedi ao mar, vou pedir à lua As estrelas do céu já pedi, quase tudo que eu consegui, eu ganhei na rua Beijo na mão de quem quiser, beijo na mão de quem vier, beijo na mão de quem quiser É que eu não sou ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar Eu não sou ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar Avisa lá, avisa lá, avisa lá Se o céu brilhado no horizonte, pode ter certeza que eu tô lá pra ver Se a liberdade me trair, você vai pensar e ver a hora de você chegar Se o céu brilhado no horizonte, pode ter certeza que eu tô lá pra ver Simbola é Samponeiro Quem viu a terra tremer, quem viu o sol se esconder, porém tem nuvem quem viu Quem viu o tempo parar, sabe também da metade do reino e do partido Mas quem chorou não se muda, que o reino morre se muda, o reino dá ilusão Lá onde os astros se ouvem, lá onde mora Beethoven, mora o reino baião Luiz, 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 agora és estrela lá do céu Luiz, 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 Luiz Mora Pedrova e mora onde do Baião Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Pedrova e mora onde do Baião Quem viu a terra tremer, quem viu o sol se esconder Hoje tem nuvem quem viu Quem viu o tempo parar, sabe também da mitar Que o rei menino partiu Mas quem chorou não se iluda Que o rei morre e se muda O rei da ilusão Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Pedrova e mora onde do Baião Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Pedrova e mora onde do Baião Luiz, Luiz, Luiz Agora és estrela, tá no céu Luiz, Luiz, Luiz O povo agradece o seu papel Luiz, Luiz, Luiz A raça branca diz por sabiá Enquanto houve essa funa O sol de um Baião Seu nome lembrará uma canção Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Pedrova e mora o Rio do Baião Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Pedrova e mora o Rio do Baião Lá onde mora Pedrova e mora o Rio do Baião Lá onde mora Pedrova e mora o Rio do Baião Música Esse é o Forro Amaré, Simão! Viva mais, quero ver você correr atrás, alcançando os seus ideais, sem que tudo aconteça por acaso assim. Quero mais, muitas coisas que sempre esperei, mas agora eu acho que alcancei, que chegou a hora. Não sei quanto tempo vai durar, vai durar, espero que dure para sempre. Porque meu destino é cantar, é cantar, pra poder mostrar pra nossa gente. Que a vida é tão bela, que nunca desista, seu sonho conquista, pois o seu dia chegará. Que a vida é tão bela, que nunca desista, seu sonho conquista, pois o seu dia chegará.